No ambiente de trabalho, o conforto é imprescindível. Isso vale, por exemplo, para a cadeira onde você passa horas sentado ou até mesmo o teclado que você usa. Conhecida como a ciência do conforto, a ergonomia procura fazer melhorias nas interações de humanos com as máquinas e equipamentos de trabalho. O objetivo é melhorar a capacidade produtiva e promover a saúde do trabalhador. Para que ele tenha uma melhor saúde no cotidiano dele, laboral, que nós colocamos como saúde ocupacional. Um espaço de trabalho adequado para que ele possa desenvolver as suas atividades, porém de uma forma mais agradável, porque ele vai estar em um posto de trabalho adequado para que ele se sinta melhor. A ergonomia foi tema de uma das palestras da Semana Interna de Prevenção de Acidentes, organizada pela CIPA. E a CIPA está exatamente para isso, para pontuar e ver tudo o que está acontecendo de errado ou que tem algum risco e a gente promove que aquele risco não ocorra. Esse é o objetivo da CIPA e a CIPA, o objetivo é a divulgação das ações que a CIPA promove durante o ano. O Ministério do Trabalho institui 36 normas regulamentadoras que tratam de segurança e saúde do trabalho. Uma delas refere-se à ergonomia e diz que o empregador é obrigado a avaliar, melhorar e adaptar o ambiente de trabalho às necessidades do funcionário. Quanto melhor a condição de trabalho que ele propicia para o funcionário, ele vai ter um funcionário mais satisfeito dentro disso. Mas, assim, dentro da exigência é necessário para que possa ter esse cuidado com esse trabalhador, com essa pessoa que está desenvolvendo a função para a empresa. Após a palestra sobre a importância da ergonomia, os funcionários presentes participaram de uma aula coletiva de ginástica. Segura, inspira, abre o peito e solta.